Quando eles vêm em grupo, a gente vai para a discoteca aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, lá para ver a show e o sample, a gente levou os meninos para poder curtir. E também eu queria dizer que eu não sei o porquê as mulheres americanas não gostam que eles vêm para cá. Porque quando eles vêm para cá, eles são muito bem tratados, porque as brasileiras sabem cuidar deles, entendeu? E também tem que muitos falam para a gente que as mulheres americanas ou querem saber, trabalham, trabalham, trabalham e esquece o marido, esquece, às vezes, o grande homem que tem do lado. Eles conversam muito com a gente sobre as mulheres americanas. Eu não entendo o porquê elas não gostam, parece que não gostam das mulheres brasileiras. Por quê? Eles vêm ao Brasil, a gente conversa, a gente dança, a gente bebe e elas não gostam. Eles falam que chegam em casa, no país deles, e as mulheres são frias, as mulheres não querem saber deles, entendeu? E as mulheres só pensam em trabalho, em trabalho, em trabalho e não pensam no... Às vezes, o homem maravilhoso está do seu lado. Os americanos, entendeu? Eu gostaria de saber o porquê disso, o porquê dessa implicância com nós, brasileiras, cariocas, baianas. Eu queria saber o porquê da implicância, o porquê. Pode vir também, pode vir as mulheres, os filhos. Ui, a gente vai tratar da mesma forma. A gente vai pra praia, pro restaurante e não vai ter estresse sem problema, entendeu? E, assim, quando eu conheço os americanos, assim, eu converso muito com eles. E eles falam sempre um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho do trabalho, um pouquinho da família e um pouquinho das festas deles lá. Ah, que um dia eu vou, com certeza que eu não tô morta. E vou curtir muito, muito mesmo lá. Vim fazer um pequeno documentário sobre meus amigos americanos. Quando venho ao Brasil. Nós saímos com umas festas. E... De baladas. Baladas. E é muito bom. Eles são muito legais. Comigo. Com todos. Nunca tive estresse com eles, nunca problemas nenhum. Ao contrário de alguns homens brasileiros. Tá aqui. E... Tá fazendo o que falar. E quando eu vejo eles, eles voltaram super bem. Né? Saímos. Vamos pra praia. Vamos pro restaurante. Conteçamos bastante isso. Sobre... Sobre... Lá, onde eles moram. E aqui. E eles falam que gostam muito do Brasil. Alguns vêm até morar aqui. Sim, eu gosto dos pretos americanos. Eles são muito divertidos. Quando eles vêm no Brasil, assim... Eles adoram o Brasil. Eles adoram tudo. 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 A CIDADE NO BRASIL